Olá, está começando mais um especial TV Fevale. Quem está aqui do meu lado é uma ex-alunas de pós-graduação em Arte e Educação da Fevale, Paula Vargas, que recentemente recebeu o prêmio Victor Civita Educador Nota 10. Olá Paula, é um prazer te receber aqui na Fevale. Explica para mim então o que é o prêmio Victor Civita Educador Nota 10. Oi, boa tarde. Bom, o prêmio Victor Civita é um prêmio anual, ele é promovido pela Fundação Victor Civita, onde os professores da rede pública e particular inscrevem projetos desenvolvidos em sala de aula com os alunos no período regular. E são projetos de diversas áreas, inscrevem e aí passam para o primeiro processo de seleção, que é onde eles tiram os 50 finalistas, depois dos 50 eles tiram os 10 Educadores Nota 10. E junto com esse prêmio não tem só a categoria para professor, tem a categoria Gestor Nota 10, onde se inscrevem diretores, vice-diretores e coordenadores pedagógicos, inscrevendo então projetos da escola, que foram desenvolvidos com toda a escola. Você é formada em Artes Visuais. Com que tipo de trabalho você concorreu a esse prêmio? O meu trabalho foi um projeto que eu fiz com o primeiro ano sobre o processo de desestereotipação do desenho. Aquele desenho clássico das casinhas, das árvores, do sol no meio das montanhas que a gente faz, né? Então, assim, eu vi que as crianças tinham uma necessidade muito grande de explorar mais o desenho delas. Elas sempre acabavam esperando uma coisa pronta pronta para copiar. E o objetivo da arte não é esse. O ensino de arte não é copiar modelos prontos, e sim explorar a criatividade, a imaginação. Então, a partir disso, eu desenvolvi um projeto onde eles passariam por um processo de desestereotipação desse desenho. E o tema, então, escolhido foram as árvores, em função do trabalho da escola com o meio ambiente, em função também de toda a riqueza que uma árvore tem para se desenvolver um trabalho plástico, né? Tu concorreu com vários projetos do país inteiro. Como é que foi feito o processo de seleção do júri para que tu ganhe o prêmio, que tu ganhasse o prêmio? Bom, foram 3.392 projetos, se eu não me engano, do Brasil todo. Então, assim, tem professores que selecionam os projetos de diferentes áreas. Tem os especialistas em geografia, os especialistas em ciências, em arte. Então, cada um senta, lê todos os projetos enviados da sua área, e daqueles ali eles tiram só alguns. E, no fim, saem 50, de modo geral, assim, né? Quem me avaliou foi a Rosa E. Avelberg, que é uma das especialistas, assim, mais conceituadas na área do desenho infantil, né? Até fiquei bem surpresa depois. E, dentro, ela selecionou cinco em artes, e dentro desses cinco, então, saíram dois projetos vencedores em arte, um de primeiro a quinto ano, que é o meu projeto, e um do sexto ao nono ano, então, que é de uma outra professora. Tu comentaste comigo a respeito da dificuldade dos alunos de primeiro ano em relação ao desenho. Eu queria que tu falasse, já conformado em artes visuais, por que que os alunos de primeiro ano, eu também passei por isso, acredito que tu também, a gente fazia muito aquele desenho da ilha, isolado. Por que que as crianças, primeiro ano, se baseiam em algo, em desenho básico, a questão da cópia? Por que que é isso? Porque é uma dificuldade que os pais não ajudam, que a escola, de repente, não puxa pelo aluno nas artes? Como é que é? O que é a tua visão sobre isso? Bom, em primeiro lugar, assim, uma coisa importante, lá na nossa escola tem ensino de arte do primeiro ao quinto ano, porque foi um projeto desenvolvido para a escola, isso é uma coisa que está sendo implantada bem aos poucos, né? Então, essa questão do desenho vem desde pequeno, porque os pais foram educados assim, e ainda existem muitos professores dentro da escola que trabalham com a questão das folhas mimeografadas e xerocadas, aquela reprodução pronta. A nossa escola tinha muito isso, e agora a gente também está passando por um processo de desestereotipação do desenho das professoras, terminando um pouco com essa questão da folha pronta. Vamos criar também nas outras, com o trabalho das outras professoras, não só na área de artes, porque senão fica sempre aquela mesma coisa, o aluno só quer copiar o desenho da professora porque é o mais bonitinho, porque é o que está mais fofinho, aquela coisinha linda, e acaba subestimando o próprio trabalho. É muito comum tu entrar na sala de aula e os alunos logo no início do ano começarem a falar assim, eu não sei fazer, o meu é feio. Por quê? Porque ele já vem com aquela ideia mais ou menos pronta já, né? Que a escola oferece mesmo. É, de um modo geral, né? Algumas escolas, alguns professores já estão com ideias novas para modificar isso também, né? Porque é importante desenvolver essa questão da imaginação, da criatividade, não só na arte, isso acaba atingindo outras disciplinas também, como português, né? Para criação de textos, por exemplo, enfim. E para a vida do aluno também, né? Que nem tu recebeste esse prêmio aos nossos olhos sobre desenho básico do primeiro ano. O que que tu pensa a respeito do advento da internet? Porque hoje a gurizada, ali de primeira à quinta série, já tem computadores e manipulam aquilo de uma destreza assim, melhores que adultos. Como é que tu vê o futuro da arte, da educação, de educação artística, com o advento da internet que pode ou não ajudar, prejudica ou não a criança na criação da arte? Ou tu achas também que o professor, para evitar que esse estereótipo da internet prejudique o aluno, retire o aluno da sala de aula e coloque ele para fora para desenhar a natureza, coisa que eu fazia, eu acho que tu também fazia isso. Hoje vamos desenhar a árvore, que é o teu projeto base. Vamos desenhar aquela casinha, a escola. Tu parava, sentava e olhava. O que que tu acha disso? A internet em relação à arte. Bom, eu uso a internet como meio de pesquisa, com os alunos maiores, quarto e quinto ano, porque eles sabem usar bem o computador, já sabem ler também, isso é importante, então eu uso mais como a título de pesquisa, entrar em sites que existem, por exemplo, tem o site da Tarsila do Amaral, que mostra todas as obras dela, mas nesse intuito, acho que se o professor souber usar a internet, ela vem só para ajudar, né? Mas também tem, tu tem que saber o que tu quer, tu tem que ter um objetivo para utilizar ela, né? Mas, e não usar só ela. Acho que as atividades de pintura, de desenho, de modelagem, elas não podem ser deixadas de lado, porque elas são fundamentais para o desenvolvimento de várias coisas nos alunos, né? Desde coisas assim como motricidade, a coordenação, e como eu já falei, né? A questão da criatividade, enfim, tudo isso, assim, é uma série de coisas que desenvolve também, né? Então tu vê hoje, tu acha que de repente a principal dificuldade para um aluno encarar a cadeira ou a matéria de educação artística é a falta de criatividade nos tempos de hoje? Não digo a falta de criatividade, mas assim, como levar o aluno a explorar aquilo, né? É sair daquela mesmice, o professor tem que levar coisas novas também. Não só ficar sempre naquela, hoje vamos fazer um desenho sobre a gruta que tem lá na escola. Hoje vamos fazer um desenho, usem a imaginação de vocês e façam um desenho da história tal. Vamos sair disso e explorar outras coisas também. Muitos professores deixam de trabalhar com pintura e com modelagem porque dá sujeira. Então tem que começar a sair disso e colocar as crianças também na responsabilidade de auxiliar. Porque eles também estão aprendendo no momento que eles aprendem a organizar o material, a usar esse material, né? Se esquece também de explicar como se usa um pincel. Se larga ele na mão da criança e usem, né? Tu trabalha com artes, mas tu trabalha desde o desenho, a canetinha, lápis de cor, tinta guache, o que mais tu trabalha? Trabalho, a gente fez uma, eu chamo de papietagem, né? A gente com quarto ano agora, através de colagem de jornais em balão, eles criaram, era pra ser máscaras, virou cabeças e assim vai indo, a gente vai criando, sabe? Nós já criamos papiros com ataduras, máscaras de atadura gessada, modelagem com argila e a gente vai inventando na hora e os alunos ajudam também a inventar as coisas. Eles até colaboram, até. Sim, colaboram muito, é bem legal mesmo. Agora que tu recebeu o prêmio, quais são as tuas perspectivas de futuro, se tu tem novos projetos, se tu pretende parar, ganhar o prêmio, tá bom, um já tá bom, o que tu pretende fazer? Não, parar nunca, né? Eu pretendo continuar meus estudos, eu quero fazer um mestrado também, né? Continuar trabalhando com arte, com as minhas crianças, né? De preferência. O prêmio é só um começo, assim, eu estopim pra um monte de coisas novas agora, né? Então, eu ia fazer cursos, enfim, eu já trabalho com formação de professores lá em Montenegro, então, só continuar. O prêmio vem pra dar um gás, assim, vamos... Um incentivo. É, isso aí. Pra não desistir. Com certeza. Não desistir não, isso não tem perigo. O que que tu vai fazer com o dinheiro do prêmio? Já tem mais ou menos uma ideia? Já tinha planos pra ele? Não, assim, a gente tá estudando o que vai fazer ainda. Primeiro, tamo curtindo as coisas que estão acontecendo, né? A revista já foi lá na escola, agora vai à TVA, então a gente tá... Tá curtindo essas coisas primeiro, vamos curtir a sermã de premiação, depois a gente pensa sobre isso. Tá aproveitando a fama agora. É, uns 15 minutos, né? Obrigado, Paula, pela tua entrevista. Muito obrigada. E este foi mais um Especial TV Fê Vale, ficamos por aqui, até a próxima, tchau!